Música Olá! Olá, mãe! O Pega conversou com meu amigo no Facebook Ele é americana, ele é mistista americana e filipino Mas ele nasceu e viveu no Alasca A gente começou a falar a história 11 anos passados Porque eu moro lá 6 meses E tem tanta coisa que aconteceu lá Mas essa história que eu vou te contar agora Eu já me esqueci, tá bom? Mas como ele, eu me lembro E eu quero contar agora Eu quero perguntar se você tem experiência Tipo, paranormal Não, né? Assim, uma vez No verão, no verão no Alasca vai ter Midnight Sun O que é Midnight Sun? Midnight Sun é... Porque Alasca é um lugar muito frio Que nem você conhece Mas quando chega no verão vai ficar quente mesmo E vai ter só... Vai ter só 1 ou 2 semanas Vai ter só 24 horas E esse chama Midnight Sun Que é só meia noite Então a gente acabou tem plano Tipo, vamos lá passear E a gente dirige até Benz Até Valdez Para fazer cruzeiro E só eu que se... Eu sou menina E 3 meninos que vão comigo Porque todo mundo tem que trabalhar Tal, tal, tal Que não pode ir Mas como eu estou livre Eu vou E agora Quanto volta A Jane Eu lembro que chuva muito forte E Jeff Jeff é americano É um filipino Mais ou menos 2 horas de manhã Ele falou Oi, eu estou cansada Eu quero parar Carro rapidinho E você imagina Alasca, tá bom? Não tem um post de luz Muito Porque Alasca Não tem muita população Ele para o carro Tem um lugar Que meio Tipo Ele fecha Para parar o carro Aqui rapidinho E todo mundo Quer retar Eu lembro Essa foto Muito bem Tipo Essa coisa Como chama? Coisa para limpar chuva Tá bom? E a luz Tá bom? A luz do carro Porque a Jane Não disse que o carro E tem ar-condicionador ainda Eu olho na frente E eu vi Um homem Um menino Na frente do carro Sério Ele olha para mim Até sorria também E eu olho para ele Olha bastante Olha mesmo Agora Eu Lembro que eu uso esse mal Eu quero abrir A porta Para descer para ver Sério Não sei o que eu pensei Mas Eu quis abrir a porta Para descer para ver Tipo Se você não é pessoa Eu quero conversar com você Tipo Eu Muito corajosa E Jeff Ele estava dormindo E de repente Ele viu Minha cara Que está meio estranha Que olha para fora E tem cara de assusto Sei lá Ele falou Você tem cara estranha E ele começa a pôr a mão No meu braço Tipo E eu Tipo E eu Eu olho Eu vi O meu cara E eu falo com ele Eu vi Tipo Só um segundo Que eu vi O meu cara Para falar com o Jeff Ele falou Eu vi E eu volto Não tem mais Ninguém Na frente E homem Tem dois Meu amigo Talheres Na banco De trás Começa a falar Tipo Você viu o que Eu vi Homem Criança Na frente E ele falou Não vai ter ninguém Agora Esse tempo Ele falou Vamos Vamos lá Não quero mais dormir E ele De repente Ele Não está mais Cansada Ele Vamos Vamos Começar a dirigir 500 metros Todo mundo Começa a perguntar Tipo Você ainda Vinha alguma Pessoa Aqui Eu falei Não Não vi Mais Eu estava Muito Não sei Como falar Esse sentimento Eu acho Não tão Assusto Porque ele Ele não Vem Tipo De repente Que nem Filme Terror Mas Se Jeff Não me Chama Tipo Para Erra Eu não sei O que vai Acontecer Mais E Quantas A gente Chega No hotel Porque No hotel Assim Quantos Último Més Que a gente Trabalha Lá A gente Alucocasa Mas Quando você Devolver Casa Você tem Que fazer Tipo Tudo Documento Para ele Devolver Um dinheiro Que você Deixa lá E tal A gente Acabar Morar No hotel Mesmo E Quando Chega No hotel Sim Eu tenho Meu quarto Porque Eu sou Menina Mas Naquele momento Eu não Prefiro Minha privacidade Mais Eu Pega Meu travesseiro Pega Tudo Eu Preciso Publicacidade Será que tem Essa palavra Tipo Eu Não sei Não olha Não tem medo Mas quando A situação Passou Todo mundo Começou a falar Ele Agora Jeff Ainda mora No Alasar Mas Ele falou Eu nunca mais Paro o carro Naquele lugar Ele lembra Até hoje Agora Ele tem Um filho Já Ele Passou Essa história Para todo mundo Muito legal Mesmo Essa é a primeira E última Eu acho Última Mesmo Tá bom Se você tem Experiência Com essa coisa Deixa um comentário Para mim ver Também Eu quero ouvir Seu História Também Hoje Só isso E boa noite Viu Bye bye Se você gostou Não esquece de Subscribe Tá bom E Dá uma Cushir Tchau Tchau